E vamos de atração agora? Vamos receber a turma do Caponet! Pode chegar, gente querida! Em outubro de 2014 começou esse trabalho maravilhoso. Tudo bem, querido? Tudo, Paulinha? Muito bem-vindo, bem-vindos todos. Vamos lá, vamos se divertir! Saí sem ele ver, tô carente, precisando te encontrar, amor. Já preparei uma surpresa pra você, tenho certeza que você vai se amarrar. Volta aquele seu perfume, que eu me amar tanto, que me deixa louco. Usa aquele vestido, da primeira foto que você mandou. Vê se não demora muito, hoje eu tô doidinho pra te dar, amor. Avisei na portaria, a placa do carro pra te liberar. Vou deixar a porta aberta, já tirei a chave, é só você entrar. Vem que hoje a noite é nossa, tudo preparado, é só você chegar. É fogo esse amor, nem sei explicar. Eu sei que isso é perigoso, mas é tão gostoso, eu não posso negar. É fogo esse amor, nem sei explicar. Me queima, comecei teu fogo, teu vidro no jogo e jogo pra ganhar. Volta aquele seu perfume, que eu me amarro tanto, que me deixa louco. Usa aquele vestido, da primeira foto que você mandou. Vê se não demora muito, hoje eu tô doidinho pra te dar, amor. Avisei na portaria, a placa do carro pra te liberar. Vou deixar a porta aberta, já tirei a chave, é só você entrar. Vem que hoje a noite é nossa, tudo preparado, é só você chegar. É fogo esse amor, nem sei explicar. Eu sei que isso é perigoso, mas é tão gostoso, eu não posso negar. É fogo esse amor, nem sei explicar. Me queima, comecei teu fogo, que eu entro no jogo e jogo pra ganhar. É fogo esse amor, nem sei explicar. Eu sei que isso é perigoso, mas é tão gostoso, eu não posso negar. É fogo esse amor, nem sei explicar. Me queima, comecei teu fogo, que eu entro no jogo e jogo pra ganhar. Dá um jeito de sair sem ele ver. Eu tô carente, precisando te encontrar. Amor, 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 amor. Uuuuh, gente, que delícia! Natinha, que prazer ter vocês nesse verão maravilhoso. Aulinha, um prazer a todo nosso. Alegria demais, gente. Mais uma vez, tá? Não há algo mais pra gente, é gratificante. Eu adoro receber vocês sempre com essa alegria, essa energia, música boa, alto astral. Fala pra gente, fizeram live, conta tudo. Fizemos uma live há uns meses atrás, junto com o nosso locutor J.A. Sim. Foi show, sucesso, deu pra ajudar algumas pessoas aí. Maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente. O som de vocês é muito bacana. Muito obrigado. Assim, e ali na Nova FM, todo mundo ficou impactado sempre. A presença de vocês, da alegria, da energia, da música boa. Inclusive... Essa música é de vocês, não é essa? É nossa mesmo. Já tá ficando. Autoria de Baguinho Lemos. Você viu que em dois minutos já tava aqui. É louco esse amor. É muito gostosa essa música. Parabéns. É isso, gente. Tem que fazer samba pro brasileiro, porque o brasileiro é samba e a gente adora. E acreditar, né? Porque só chega quem acredita. É verdade. E eu estarei sempre torcendo por vocês, tá? E a gente sempre que precisar, o Cafuné vai estar aqui nesse palco maravilhoso. Valeu. Valeu, gente. Beijo no coração de vocês. Olha, a gente tá aí nas fotelinhas, redes sociais, aqui dos meninos do Cafuné, tá? Ou esse vai lá, segue a gente, vai lá no Instagram, o grupo Turma do Cafuné SLZ. Nosso Facebook também. Aproveita, vai lá no YouTube, nosso canal, se inscreva. Já tem dois clipes já lançados. É? Com esse amor e farinha pouca, meu pirão primeiro. Valeu, gente. Beijo no coração de vocês. Valeu, Nath. Valeu, Nath. Obrigada pela presença. Isso aqui é algo. Algo mais.